Olha só quem vem aí! Edição 2008 do seu Unicef, município aprovado. É isso aí, rapaziada. Para participar do selo, o Unicef está convidando quase 1.500 municípios de semiáridos. Com o seu Unicef, todo mundo pode ajudar o município a crescer. A criançada ganha mais saúde, educação e proteção. Vamos lá, pessoal. O prefeito só tem até dia 15 de junho para escrever o seu município. Meu município me faz crescer.